Oi lindinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar o top 5 de batons rosas Pois é, eu sei que está todo mundo gravando os 5 batons vermelhos favoritos Mas eu não sou muito assim de batom vermelho Eu acho que realmente não fica bem em mim Porque eu tenho pele muito clara E aquele batonzão vermelho não combina comigo Não tem mais a ver com a minha personalidade de batom rosa Então eu decidi estar vindo aqui fazendo meus top 5 de batons rosas Espero que vocês gostem Bom lindinhas, então eu procurei fazer uma seleção com várias marcas Com vários tons de rosa Porque eu acho que o rosa é uma cor que fica bem em qualquer cor de pele Então acho que é uma cor super democrática para batom Para batom, para blushes, enfim Bom, então eu vou começar com o quinto lugar Não necessariamente porque eu não gosto dele Mas é porque é o que eu menos tenho usado Então eu decidi dar o quinto lugar para ele É esse aqui da... E ele é um rosa assim, quase vermelho Ele é um rosa bem escuro Então, para mim, esse seria o meu vermelho Ok? Esse é o quinto lugar, então New York Apple da MAC Em quarto lugar, eu deixei um batom que eu amei muito Ele já é um pouquinho antiguinho Ele é da Lancome E eu usei muito na época Só que ultimamente ele está meio encostadinho Mas eu era muito apaixonada por ele Então eu não podia deixar ele de fora Mas era o rosa mais brilhante Mais purpurinado da Lancome Então eu vou colocar aqui do lado Ele é um rosa puxado por lilás Ele tem um fundinho assim, um lilás Muito lindo Tem bastante brilho Não sei se na câmera vai pegar As partículas de brilho que ele tem Então esse é o meu quarto lugar Terceiro lugar Vem para um batom da Estée Lauder É o Pink Ryo Pink Ryo, não sei como é que se pronuncia E ele é uma cor super diferente Super bonita É um rosa bem cheguei É um rosa bem cheguei mesmo Puxa assim levemente para um coral Meu segundo lugar foi É um novato assim na minha lista de batons rosa Adquiri há pouco tempo E foi amor à primeira vista É o Natural da NYX É a linha mate da NYX E eu estou simplesmente apaixonada por esse batom Porque ele deixa muito natural Ó Ele parece forte Mas esse aqui ó Ele parece forte Mas ele dá assim uma naturalidade muito grande nos lábios Principalmente para quem tem os lábios cor de rosa Como os meus né Então fica assim bem natural mesmo Ele é muito parecido com o que eu estou hoje Que eu vou dizer no final Não está entre os top 5 Porque não é o meu preferido Mas eu acho que é uma boa alternativa Para batons rosas E primeiríssimo lugar Gente, é incrível a história Que eu tenho com esse batom aqui da MAC Eu tenho 3 batons iguais O primeiro que eu comprei Foi aqui no Brasil Aí eu não me ligava muito em nomes assim né Aí eu viajei para Orlando a primeira vez E lá eu me encantei por essa cor E eu comprei outro Então eu fiquei com dois iguais E a última vez que eu fui para Las Vegas Vi essa cor aqui Nossa, que cor mais linda E eu não olhei Vocês acreditam que eu não olhei o nome da cor? Eu disse para a atendente Fui na corrida assim Ai, eu quero um desse E aí eu cheguei em casa E era o mesmo batom Gente, muito louco Esse aqui é o Plundendi Plundendi, Plundendi Eu não sei como é que se pronuncia Mas olha como ele está gasto Esse aqui é o primeiro Eu acho que comprei Olha como ele está gasto Porque realmente é uma paixão muito grande E eu não sei Eu me identifico demais com ele Olha, é um rosa queimado Parecido até com o tom da minha blusa Mas ele fica muito elegante Assim nos lábios, sabe Quando você quer estar elegante E ao mesmo tempo quer estar de batom Essa cor aqui é perfeita Eu acho que combina com loiras Com morenas Com negras Eu acho que também combina Eu acho que é uma cor assim Sensacional Bom, então esses foram meus top 5 De batons raw Então era isso aí lindinhas Beijinhos purpurinados Fiquem com Deus E até a próxima Ah, e só para constar O batom que eu estou usando hoje É esse da Rimmel Ele é o número 380 Vintage Pink E ele é assim, ó Eu não incluí ele nos top 5 Porque não é o que eu mais uso Mas olha que lindo Que ele é E ele é bem parecido Com o da NYX, ó Ele é um pouquinho mais claro Que o da NYX Mas ele é bem parecido É a mesma proposta, assim Bom, gente Então agora Era isso aí mesmo Beijinhos E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL